Boa noite meu povo, passamos o dia todo moado dentro do quarto Tempinho zoado aqui em São Paulo, né? Uma chuvinha Vamos sair pra jantar agora Galera, acabei de ver aqui, que saiu no YouTube Uma música que eu tive o privilégio de compor Gravada por Patrícia Adriana, com participação do Guilherme Benuto Música incrível, linda, então vou deixar o link aqui pra vocês Pra vocês conferirem aí, tá? No próximo Stories aqui Bom dia, bom dia Piscou, gente, estou em São Paulo Ouça Ela tá numa... Num estresse hoje A bicha tá revoltada, já chegou lá em 7 da manhã Caraca, eu fudei minha mala Caraca, meu Caraca, esses caras tão fudidos, fuderam minha mala Eu já tô imaginando a sua mãe Olha, tia, ela não seguiu o seu conselho Se ela tivesse seguido o seu conselho, eu não tinha arranhado a mala dela Pô, tô puta aí, tô puta, fuderam minha mala aí Que isso? Ela ficou nervosa Reclamando a mala, ela começou a rir 10 horas da manhã, xingando até a última geração do cara da companhia Pô, ame eu Deveria estar revoltada, que eu cheguei atrasada Então toma, jogou minha mala com tudo Estragou a mala toda Mas é isso, meu povo Domingou, né? Domingou Eita, Giovana Dia abençoado pra gente Já vou colocar os dois aqui Meus produtores, minha equipe Pra o quê? Que a gente tem uma prubre Pra gravar um conteúdo E aí, ó Não é seu aniversário mais não Não é meu aniversário Mas a senhora trabalha comigo E o Mariano não trabalha comigo Mas ele faz tudo para me ver feliz E quanto mais rápido eu terminar o meu conteúdo Mais rápido eu estarei com você nos seus braços Meu lençol dobrado Já tá dando Chegou o fim de semana Trabalho concluído E agora vamos o quê? Vai o quê? Fechar Falava a coisa Próxima música do Os Munhóis Não, sai da cabeça Sai ou sai? Não, não É É deles Meu povo Já estou aqui Uniformizado Esperando a Jaque terminar de gravar a publi dela ali Pra gente assistir o jogo E almoçar Que estamos sem almoço ainda E é hoje Final do Paulistão São Paulo e Parmeira Um clássico Que vence o Mió, né? Tamo com uma forguinha aí Mas não pode marcar bobeira, né? Bora São Paulo Tamo junto Já é nosso esse título aí Tchau, obrigado Já estou vestido com o meu manto aqui Camiseta que eu ganhei do meu parça Reinaldo Isso aqui vai dar sorte Vai meter gol hoje o baita Tchau, obrigado Very good A no grau Tudo normal No controle da situação Já está sem pilha Calma, não pira Andres Tchau, tchau Tchau, tchau Pois eu me enche bem Começou o Ricardo Mariano Quais suas expectativas? São Paulo campeão E aí, vai dar sorte? Mesmo aqui, eu estou uniformizada Eu tomei com cagaço E toda vez que eu pego pra torcer Dá um chabum Pelo amor de Deus Ó, o bichinho pisca Ó, o outro Já colocou até o óculos escuro Pra ver o gol E aí, quem ganha? São Paulo ou Palmeiras? Você sabe o que você está falando, amor? Sim Você entende muito de futebol, né? Inverte o quê? Inverte o quê? Ah, você não está convencendo a gente Chegou o fim de semana Matando a lombriga, Andressa É, vem do Rio de Janeiro Pra comer a pancetinha do Vieira, hein? Bom, hein? Marinátio Bom, viu? Chuma marroar Tá na novela de novo Vai começar Vai começar Olha como é linda Que coisa, não? 2x0 pro Palmeiras Já E aí, Gabi? Eu pegava essa bola Você pegava, Gabi? Muito fácil É É, agora o negócio ficou feio 3x0 pro Palmeiras Ai E aí